Bom, pessoal, vamos continuar por aqui, porque um grupo de criminosos, olha, atacou um carro forte e rendeu vigilantes. Foi na Rodovia dos Imigrantes, no trecho da Grande São Paulo. Eu vou chamar o Salles, que está monitorando essa história, e agora, ao vivo, tem todas as informações pra gente. Tudo bem, Salles? Bom dia. Bom dia, Salles. Oi, Casa Grande. Oi, Júlia. Bom dia pra vocês e pra quem nos acompanha aqui no SBT News na TV. Olha só, esse caso, ele aconteceu em São Bernardo do Campo. Inclusive, um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o tráfego ali na rodovia sendo interrompido no momento em que os criminosos conseguem explodir parte do veículo. Olha só a imagem aí, bem no canteiro da via, uma imagem que realmente chama a atenção. De acordo com os investigadores, com o grupo de sete criminosos que atacou o carro forte no quilômetro 28 da Rodovia dos Imigrantes, eles planejaram toda essa ação exatamente no sentido São Paulo capital, pra facilitar a rota de fuga, claro. Os bandidos que ocupavam dois veículos atiraram com fuzis na frente do carro pra forçar a parada do veículo exatamente nesse ponto da via. Em seguida, eles colocaram dois explosivos e renderam os quatro vigilantes que estavam ali trabalhando. Eles fugiram com o dinheiro e, por sorte, mesmo com essa explosão, ninguém ficou ferido. A quantidade de dinheiro, o valor do dinheiro aí que foi levado ainda não foi revelado pela polícia, viu? A área, claro, precisou ficar isolada durante o trabalho da perícia e parte do dinheiro, inclusive, ficou espalhada ali pela pista. Os dois carros usados por esses bandidos foram encontrados, algumas horas depois, pela Guarda Municipal de São Bernardo do Campo, como o Marcelo adiantou pra gente, um município que fica aqui na Grande São Paulo. Rondas ainda estão sendo feitas pra tentar encontrar pistas que possam localizar e, quem sabe, identificar esses criminosos. Esses criminosos, na verdade, né? Que, por enquanto, não foram presos. Segundo a Prefeitura de São Bernardo do Campo, nos carros que foram encontrados, havia munições, uma quantidade também que não foi contabilizado, ou pelo menos não foi divulgada, de mais explosivos, além desses que foram usados aí pra estourar, pelo menos explodir parte ali do carro forte, além de outras armas e também algumas notas que ficaram espalhadas ali no chão. Inclusive, um representante do GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, conversou com a nossa equipe sobre como foi o trabalho deles naquele momento. Vamos ouvir. O GAT foi acionado, tendo em vista uma ocorrência envolvendo carro forte pela imigrantes. Em determinado momento, o pessoal da área solicitou que haverem dois veículos na área de mato, com um possível artefato explosivo. Nos deslocamos, então, aqui pro local. O nosso explosivista identificou um metalão com aproximadamente 5 kg de material explosivo dentro dele. Foi feita a neutralização e agora a gente vai estar encaminhando esse material pra delegacia, posterior perícia e destruição. Tanto que um dos veículos, já houve uma explosão do veículo do carro forte, possivelmente era uma réplica do artefato encontrado aqui.